Pedem-nos para decompor 4x⁴ vezes y, menos 8x³y, menos 2x². Para decompormos esta expressão, temos de ver qual é o máximo divisor comum destes termos. Vou reescrever. 4x⁴y, menos 8x³y, menos 2x². Nos outros vídeos, procurámos decompor os termos nas suas partes constituintes mais simples. Porém, acho que agora já temos prática suficiente para fazer parte da decomposição de cabeça. Qual é o maior número pelo qual todos estes termos são divisíveis? Quando digo número, refirmo aos coeficientes. Temos um 4, um 8 e um 2. Por enquanto, os sinais de menos são irrelevantes. O máximo divisor comum de 2, 8 e 4 é 2. Todos são divisíveis por 2 e, como é evidente, é o máximo divisor de 2. Portanto, é o maior número que fará parte do máximo divisor comum. Vamos escrever isso. 2. E agora, qual é o maior expoente de x que está presente em todos os termos? x² está em todos eles e é a maior potência de x que está no último termo. Então, x² será a maior potência de x comum a todos, 2x². Qual é o maior expoente de y que está presente em todos os termos? Estes dois termos têm y, mas este não. Portanto, não há nenhuma potência de y que esteja presente em todos os termos. Terá de ser y elevado a zero, que é 1. Assim sendo, o máximo divisor comum destes três termos é 2x². Agora, podemos encarar cada um destes termos como o produto de 2x² e mais alguma coisa. Para determinarmos esse extra, podemos inverter a distribuição de 2x² e dizer isto é o mesmo que... Ou mesmo, antes de invertermos a distribuição de 2x², podemos dizer que 4x elevado a 4y é o mesmo que 2x² vezes 4x elevado a 4y sobre 2x². Quando escrevemos desta maneira, temos que assumir que x é diferente de zero. Se multiplicarmos isto, dá 4 vezes x elevado a 4 vezes y. Do mesmo modo, podemos dizer que 8x elevado a 3y, vou pôr o sinal de menos à frente. Podemos dizer que 8x elevado a 3y é o mesmo que 2x², o máximo divisor comum, vezes 8x elevado a 3y sobre 2x². Por fim, 2x² é o mesmo que... Pondo 2x² em evidência, temos o sinal de menos à frente. 2x², pondo 2x² em evidência, é o mesmo que 2x² sobre 2x². Isto que estou a fazer aqui é quase desparatado, mas quero mostrar-vos que estou só a multiplicar e a dividir todos os termos por 2x², assumindo que x é diferente de zero. Multiplico e divido. Multiplico e divido. Aqui é extremamente simples. Isto simplificado fica 2x², ou 2x² vezes 1. Isto é o mesmo que 1. Talvez devesse escrever por baixo. Isto fica 1. E isto, o primeiro termo simplificado, fica 2x² vezes... 4 dividido por 2 é 2x elevado a 4. Dividido por x² é x². E y dividido por 1 é igual a y. Fica 2x² vezes 2x²y. Depois temos menos 2x² vezes 8 a dividir por 2 é 4. x³ a dividir por x² é x. y a dividir por 1 é y. Por fim, claro, temos menos 2x² vezes isto, que simplificado dá 1 vezes 1. Agora, se quisermos inverter a distribuição de 2x², ou seja, se quisermos pôr 2x² em evidência, ficamos com 2x² vezes este termo, menos este, menos este. Se retirarmos isto de cada um dos termos, ficamos com 2x² vezes 2x²y menos 4xy, menos 1. E já está. Decompusemos a expressão. Parece que passámos por muitos passos. Quis dar-me o trabalho de vos mostrar precisamente o que estávamos a fazer para que percebessem mesmo como isto se faz. Futuramente, vão conseguir fazer isto um pouco mais depressa. Vão conseguir fazer muitos dos passos de cabeça. Vão dizer, deixa-me olhar para cada um dos termos. O maior coeficiente pelo qual todos são divisíveis é o 2. Portanto, temos que pôr o 2 em evidência. São todos divisíveis por x². É o grau de x mais alto. Vou pôr o x² em evidência. E este termo não tem y. Portanto, não posso pôr o y em evidência. Fica 2x² vezes... Quanto é isto a dividir por 2x²? 4 a dividir por 2 é 2x⁴. A dividir por x² é x². y a dividir por 1. Não temos mais nenhum termo de y. É y. Depois, temos menos 8 a dividir por 2, que é 4x³ a dividir por x², que é x. y a dividir por 1, que é y. Depois, temos menos 2 a dividir por 2 é 1. x² a dividir por x² é 1. Em futuras ocasiões, farão assim. Irão conseguir fazer a decomposição de cabeça. Mas eu queria mesmo que entendessem o que fizemos aqui. Não há magia nenhuma. Para verem que não há magia nenhuma, podem usar a propriedade distributiva e voltar a multiplicar tudo. Verão que o resultado dará precisamente o mesmo. E aí o mesmo?